Opa, e aí pessoal, pra mais um vídeo de Dead Ahead, e neste vídeo, Zé, eu irei fazer a série que fiquei prometendo e finalmente vou fazer ela por causa da votação, e sim, a votação foi pra ela, se não tivesse sido, cara, eu não teria comprado a skin do, caraca, do LightSol, eu não teria comprado ela e eu comprei. E aí que tá, mano, eu comprei e pronto, mano, eu vou fazer a série, eu só não sei se eu boto alguma estrelha sonora de Stranger Trings, sim ou não, neste vídeo, se eu não botar, eu não botei, se eu botar, eu botei, e na segunda missão, cara, foi muito bom, foi legal demais, tudo mais. Aí, eu vou terminar essa série aqui, quando eu terminar o local completo, eu acho que eu vou dar uma travada lá na missão 117, que eu acho, né, eu não sei. Então é isso, fiquem com o vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL